1 xícara de farinha de trigo, 1 colher de chá de manteiga, 1 colher de café raça de sal, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de fermento biológico e 1 colher de sopa de óleo vegetal. 75 ml de água. Vamos colocar a água, o açúcar, o sal, a madeira, vamos acrescentar a farinha de trigo, vamos acrescentar o óleo. Vamos sovar aproximadamente uns 2 minutinhos. Depois que vocês sovam, vocês deixem descansar aproximadamente uns 10 minutinhos apenas. Essa massa já descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo, vamos passar o óleo. Se vocês abrirem, vocês fecham. Vamos cortar o equivalente 3 dedos de largura. Feito isso, vamos abrir no meio. Agora o recheio, vou usar o queijo e a pasta frita. Vamos colocar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vou usar essa forminha de silicone para pudir. vou empurrar esse aqui. Vai ficar assim, tá? Vamos colocar na nossa forminha. Vamos pegar a máscara. Vamos esperar descansar aproximadamente uma hora. Com o restante que sobrou, vamos abrir novamente. Vamos colocar o recheio. Vamos fechar. E agora vocês põem para dentro. Simplesmente vamos colocar em cima do papel manteiga, dar espaço um para o outro. Vou levar em banho-maria. Vamos levar no forno 220 graus, entre 260 graus, aproximadamente uns 10, 15 minutos. Já retirei do forno. Olha que delícia, gente. Vamos desenformar. Apenas vocês fazem isso. Olha que delícia, gente. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.